O valor dos juros simples é uma aplicação financeira de R$ 3.000,00 feita por dois trimestres. A taxa de 2% ao mês é igual a... aqui eu tenho as opções. Nessa questão, a taxa e o tempo não estão na mesma unidade, então preciso trabalhar a ideia de conversão, tá bom? Então vamos lá para a gente poder verificar a melhor forma de resolver essa questão. Eu tenho um capital de R$ 3.000,00, que é o C. Eu tenho um tempo de dois trimestres, que eu vou chamar de 2T, tá? Dois trimestres. E eu tenho uma taxa mensal de 2% ao mês. E eu quero saber o valor dos juros. Beleza. Existe uma fórmula para isso. O valor do juro é igual ao capital, que multiplica a taxa por isso sobre 100, que multiplica o tempo. Eu não posso substituir esses valores direto na fórmula, porque eles não estão na mesma unidade. Júlio, o que eu faço? Eu pego o tempo e deixo na mesma unidade da taxa, ou eu pego a taxa e deixo na mesma unidade do tempo? Não faz diferença. É o que você achar melhor. Eu posso, por exemplo, resolver das duas formas para que você possa compreender. Então vamos lá. Na primeira forma, penso o seguinte, se eu tenho dois trimestres e a minha taxa é mensal, o trimestre tem três meses. Eu posso falar que dois trimestres equivalem a seis meses. É como se eu substituísse esse T aqui por três. Aí eu faço dois vezes três, que dá seis. Daí, o meu tempo agora é mensal, são seis meses, e a minha taxa se mantém dois por cento, porque ela já é mensal. Aí eu substituo. Vou lá para a minha fórmula e faço a substituição. Vamos verificar? O valor do juro vai ser o capital, que é três mil, que multiplica a taxa, que é dois por cento, por isso dois sobre cem, que multiplica o tempo, que são seis meses. Vou cortar os zeros para facilitar os cálculos. Corto esses dois zeros com esses dois, e eu passo a ter que o valor do juro vai ser 30 vezes 2 vezes 6. Está aqui o 2 e o 6. O que eu posso fazer? 3 vezes 2, 6. Vezes 6, 36. E acrescento esse zero. Então o meu juro é de 360 reais. Portanto, o gabarito é a letra C. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu mexi no tempo. Mas, Julio, eu posso mexer na taxa também? Claro que eu posso mexer na taxa. E é isso que eu vou mostrar agora. Se eu tenho um tempo em trimestre, vou fazer de uma outra forma agora. Vou repetir aqui o capital. Vou repetir o tempo, que são dois trimestres. Vou repetir a taxa, que é de 2% ao mês. E vou deixar aqui o valor do juro, que é o que eu quero definir. Tá bom? Mas o que acontece? Agora eu não vou mexer no tempo, vou mexer na taxa. Se eu tenho 2% ao mês, só que o meu período são dois trimestres, o que eu faço? Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 3, que aí eu vou achar a taxa trimestral. Se aqui eu tenho mensal, quando eu multiplico por 3, eu acho a trimestral. Faço 2 vezes 3, que dá 6. E eu concluo que eu tenho uma taxa de 6% ao trimestre. Agora eu vou substituir na fórmula, mantendo o período de dois trimestres. Vamos lá. Vou fazer aqui ao lado. O juro é o capital que multiplica a taxa sobre 100. Tá bom? Posso fazer assim ou posso fazer assim, não tem problema nenhum. Beleza? Então o valor do juro vai ser. Quem é o capital? 3 mil. Qual a taxa que a gente vai trabalhar agora? É uma taxa trimestral. 6% ao trimestre. Quantos trimestres? 2. Então o valor do juro vai ser. Sempre que possível, façam a simplificação. Vou cortar esses dois zeros com esses dois. E eu vou ter 30 vezes 6 vezes 2. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? 3 vezes 6, 18. Vezes 2, 36. E acrescenta esse zero aqui. Chegando a 360, reiterando que o gabarito é a letra C.